Essa é a história do bicho maluco beleza Bicho maluco beleza no arco do amparo Teu estandar é tão raro, bajado Usando tintas e cores do imaginário Ai quantas dores causaste ao teu caçador Bicho maluco beleza Bicho maluco beleza Bicho maluco beleza no arco do amparo Teu estandar é tão raro, bajado Usando tintas e cores do imaginário Ai quantas dores causaste ao teu caçador Com teu mistério, teu charme, teu sorriso marco És o terror da família, não tens compaixão Nem quantas camas deitaste assim por acaso Quantas princesas roubaste de maluco vilão Bicho malucoordre Bicho maluco beleza Música Oh, 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 bicho maluco, beleza Oh, 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 bicho maluco, beleza Bicho maluco, beleza, no marco do amparo Eles estão lá, estão raros, vazados Oh, 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 usando tintas e cores do imaginário Ai, quantas flores causaste ao teu caçador Com teu mistério, teu charme, teu sorriso largo És o terror da família, não tens compaixão Ei, quantas camas fez, acho que assim por acaso Quantas princesas, rovasco e maluco, vilão Oh, 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 bicho maluco, beleza Oh, 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 bicho maluco, beleza Oh, 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 bicho maluco beleza Oh, 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 bicho maluco beleza Oh, 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 bicho maluco beleza Oh, oh, oh Alô, brofios de todo o Brasil Prepare o pico que eu virei um beija-flor Sou beija-flor, beija-flor beijando a flora Sou beija-flor, dou um beijo e vou embora Sou beija-flor, beija-flor beijando a flora Sou beija-flor, dou um beijo e vou embora Está faltando um grau, um grau, um grau Pra meu corpo pegar fogo Nessa temperatura, menina Quem aguenta esse sufoco Está faltando um grau, um grau, um grau Pra meu corpo pegar fogo Nessa temperatura, menina Quem aguenta esse sufoco Me diga, morena, o que vamos fazer Amar sem te trazer Amar sem te trazer Morena, te desejo, quero um beijo sem demora Te amo tanto, tanto como um beija-flor a flora Sou beija-flor, beija-flor beijando a flora Sou beija-flor, dou um beijo e vou embora Sou beija-flor, beija-flor beijando a flora Sou beija-flor, dou um beijo e vou embora Sou beija-flor, beija-flor, beijando a flora Sou beija-flor, dou um beijo e vou embora Sou beija-flor, beija-flor, beijando a flora Sou beija-flor, dou um beijo e vou embora Está faltando um grau, um grau, um grau, pra meu corpo pegar fogo Nessa temperatura, menina, quem aguentece o fogo? Está faltando um grau, um grau, um grau, pra meu corpo pegar fogo Nessa temperatura, menina, quem aguentece o fogo? Me diga, morena, o que vamos fazer? Amar sem te prazer Me diga, menina, o que vamos fazer? Amar sem te prazer Morena, te desejo, quero beijos sem demora Te amo tanto, tanto, como beija-flor a flora Morena, te desejo, quero beijo sem demora Te amo tanto, tanto, como beija-flor a flora Sou beija-flor, beija-flor, beijando a flora Sou beija-flor, estou, beijo e vou embora Sou beija-flor, beija-flor, beijão da flora Sou beija-flor, vou um beijo e vou embora